Oi gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Eu sou a Vivi, professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Nós vamos começar a nossa aula de aprofundamento, transformação de matéria e energia. Hoje nós vamos dar início aí a sequência de atividades da atividade 3. Eu tinha colocado um sinal aí para tocar, não deu certo, mas a gente vai se organizando aqui que eu estou em um estúdio diferente. Pessoal, vamos começar aqui com uma proposta da atividade 3. Nós vamos trocar de objetos de estudos, a gente estava falando da geotérmica e agora nós vamos falar da biomassa. Está aqui o nosso slide de apresentação. É o aprofundamento cultura do solo do campo à cidade, que integra aí as humanidades com as ciências da natureza. O nosso, a unidade curricular aí nesse semestral, que contempla aí 4, 5 professores, é o indivíduo e o ambiente. Lembre-se disso, o indivíduo aqui vai representar a humanidade, enquanto que o ambiente vai representar aqui a natureza. Não que o indivíduo não seja um ser natural, mas o que a gente quer aqui é pensar como que o indivíduo influencia positivamente aí no nosso meio ambiente, tá bom? Somos 5 professores, mas eu sou só a professora de transformação de matéria e energia aí, falando um pouquinho sobre a parte de naturezas aí envolvendo aí no setor energético. Nós tínhamos aí a proposta de falar de duas fontes energéticas alternativas, pensando que a eletricidade é o tipo de manifestação energética que a gente mais utiliza. E com o aumento populacional e a criação de tecnologias, o consumo de eletricidade tem sido cada vez mais aumentado. Então, o que a gente precisa é descobrir maneiras de pegar energias, fontes energéticas, para transformar em eletricidade, que é a forma que a gente mais utiliza, de maneira que cause menos impacto aí ambiental, social, econômico, aí pensando tanto na parte de humanidades quanto na parte de natureza. Beleza? A gente já falou um pouquinho sobre as geotérmicas, que é o calor oriundo do solo, e agora nós vamos começar a falar um pouquinho da biomassa. Você já ouviu falar de biomassa? Desde aí de Enem, mais ou menos de 2005, 2007, a gente já tem Enem com várias propostas, várias questões, que a gente vai tentar responder por aqui, com essas aulas, né, sobre essa fonte energética aí. O Brasil tem a biomassa como a terceira fonte aí na nossa matriz energética, e a gente vai discutir um pouquinho, tá bom? Sobre a potencialidade aí, especificidades desta fonte energética. Para você, professor, que nos acompanha, olha aí o nosso slide contando para vocês quais são as habilidades aí que a gente está aprofundando aí com este componente. Estamos falando do Currículo de Ciências da Natureza, habilidades 101 e 102, vocês vão encontrar aí no material de vocês. Então, está aqui uma proposta de aula, né, que é uma proposta para duas aulas, tá bom? Vou apresentar uma e vocês, estudantes, vão dar seguimento aí com o seu professor. Beleza? Então, vamos conhecer o objetivo, então, da atividade 3. Olha aí, o objetivo hoje é conhecer essa proposta de atividade, né, fazer aí uma provocação em vocês aí, aguçar a curiosidade de vocês sobre algumas coisas que nós vamos tratar ao longo dessas 10 aulas que faremos aí sobre esta atividade. Mas o objetivo específico da atividade toda, né, ao término dessa atividade, o que a gente gostaria que você, estudante, tivesse aí em mãos, né? Que vocês compreendessem, ó, as especificidades da utilização da biomassa, lembra que, ó, bio vem de vida, né? A gente está falando de organismos vivos num primeiro momento para a produção de energia elétrica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos pensar aí, não podemos perder de vista sobre os problemas que podem acontecer. A gente tem que pensar um pouquinho na regionalidade, onde é que acontecem essas coisas, né, e sobre a abundância desse recurso aí na natureza, tá bom? Lembrando que a gente retira a energia da natureza. Lembra do nosso primeiro, da nossa primeira aula que eu contei para vocês que a energia é a moeda de troca aqui da física, da ciência, do movimento, da natureza? Tudo para se realizar movimento, a natureza cobra da gente uma parte energética. Então, para você realizar movimento, e quando a gente fala de eletricidade, nós estamos falando de movimento das partículas, dos elétrons, né? E todos os corpos têm elétrons. Então, para os elétrons se movimentarem, a gente precisa devolver para a natureza um pouco de energia, que a gente pega da natureza e devolve para a natureza. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como isso acontece para alguns organismos, né? Veja, eu consumo alimentos que saem da natureza, né? Então, eu retiro essa fonte energética para me movimentar e eu já estou devolvendo para a natureza essa energia que eu estou retirando na forma de sol, na forma de calor, na forma de movimento. E aí, quando eu morrer, né, eu vou voltar também para a natureza, essa massa, né, quando eu morro eu viro uma biomassa, né? Então, a gente vai fazer essas discussões. Então, veja que a gente tem um ciclo aí energético que acontece. Então, a gente tem que pensar sempre nesse princípio. O quanto de energia eu retiro de uma fonte, transforme como ela devolve. E a gente vai falar especificamente aí para alguns elementos que saem especificamente de uma forma ou de outra do solo, tá? Então, falamos da energética e agora a gente vai falar da biomassa, que é um tipo aí de energia que está presente no solo, tá bom? De forma direta ou indireta, beleza? Vamos olhar aí como isso vai acontecer. A gente já viu anteriormente que a energia é a moeda de troca que o universo cobra e quando eu falo de universo, eu estou falando de tudo, tá? Eu não estou pensando só no planeta Terra, eu estou falando dos movimentos dos corpos celestes, das estrelas. Veja, a gente sabe que as estrelas se movimentam, que os planetas se movimentam, né? Que a estrela é uma fonte de energia. Nosso caso aqui, a fonte inicial é o Sol, viu gente? A principal fonte energética que nós temos é o Sol. Repare que para a gente ter alimento, a gente precisa que as plantas realizem fotossíntese, não é isso? As plantas pegam esse alimento, essa forma de energia do Sol e devolvem para a gente na forma de carboidratos, que é uma outra fonte energética. Então, veja que é um sistema que a gente vai explicar um pouco melhor. Eu acredito que a professora Priscila também tenha falado disso com vocês no outro componente aí que faz parte desse aprofundamento. Então, é uma cadeia que a gente precisa entender melhor, tá? E como que a gente pode pegar essa energia e aproveitar para transformar em eletricidade, tá bom? É uma energia que já existe, tá bom? Continuando. Então, a gente sabe que a energia não pode ser destruída e nem criada. O que a gente quer saber é se a gente consegue transformar aí em eletricidade, pegar uma energia que existe e transformar em eletricidade. Então, pensando nessas coisas de transformação, a humanidade tem buscado, então, essas formas de transformação de maneira que não cause muito impacto ambiental, nem social e nem econômico. Vamos pensar, então, como utilizar a energia para transformar em eletricidade a energia específica da biomassa de maneira a não causar problemas ambiental, tá bom? Continuando aí, então, na atividade 1 e 2 deste componente, nós já abordamos a viabilidade e a potencialidade do aproveitamento do calor do solo, que é um tipo de energia que está aí já presente, né, para produzir eletricidade. A gente viu que não dá, mas pelo menos para a gente usar, de maneira que a gente economize usando as bombas de calor, que foi o foco de estudo da atividade 2. Bom, nessa atividade, o que nós queremos, então, é investigar outra, né, outra fonte, as especificidades de uma outra fonte, que é a biomassa. Sem perder aí o uso, de visto, o uso consciente desses recursos, né, que estão presentes na natureza, a preservação da vida. E quando a gente fala da vida, lembrando que biomassa tem algo a ver com vida, nós vamos explicar melhor. Então, a gente tem que tentar preservar a vida, né, em todas as suas formas. E a gente está falando de vida, inclusive, dos vegetais, tá bom? A gente sabe que os vegetais têm células, portanto, eles são organismos vivos e a biomassa, né, ela também tem alguma coisa a ver com os vegetais e nós vamos conhecer isso, tá bom? Vamos continuar, então, para a provocação inicial de vocês aqui, eu vou só lembrar aqui que a minha produtora, que eu estou sem passagem de tempo aqui, tá bom? Eu não estou conseguindo saber o meu tempo aqui, eu acabei de perceber. Mas a gente tem aqui uma reportagem de provocação para vocês, tá bom? Nós vamos fazer aqui uma provocação, vendo o que a gente pode falar sobre alternativas. A gente já falou que quando a gente tem só um tipo de forma de produção energética, a gente tem, corre o risco de se essa fonte falhar, a gente não ter como substituir. Que foi o que aconteceu aí no início dos anos 2000, a gente tem uma matriz energética muito pautada nas hidrelétricas, então a gente conta com chuvas, né, com abastecimento de água. E quando teve uma estiagem, mais ou menos em 2000, 2001, a gente teve um problema, porque a nossa matriz energética não era tão diversificada. Então, a nossa proposta é diversificar isso e pensar em fontes alternativas. Então, nós vamos ver uma reportagem aí, ó, na telinha para vocês, acessar uma reportagem da rádio FMG Educativa sobre as fontes alternativas de geração de eletricidade. Nesta reportagem, nós temos aí algumas pessoas falando sobre essas questões, essas produções. Eu vou pedir para o meu colega, o Giovanni, colocar para a gente na lousa essa reportagem, esse acesso. Vocês têm no nosso material um link dessa reportagem para fazer aí a consulta, tá? Mas ela diz o seguinte, ó, em meio ao risco de novo apagão, essa reportagem é 2021, tá, gente? Tá aqui embaixo, ó, na sexta-feira de 2021. Então, em meio ao risco de um novo apagão, outra estação, que é o nome desse programa, né, um programa de podcast, um programa de notícia, ele aborda fontes alternativas de energia. Então, tem um convidado discutindo, tá? Então, o programa de rádio, que é da UFMG Educativa, ouviu alguns especialistas e também consumidores sobre a possível crise de abastecimento em razão da falta de água nos reservatórios das hidrelétricas. Aqui nós temos uma imagem aqui que já foi dada. Opa, passei muito rápido aqui, né? Aqui é a hidrelétrica de Itaipu, lá no Paraná. É uma foto feita por esse carinha aqui, o Jonas de Carvalho. E vamos ver o que essa reportagem fala pra gente, ó. 65% da energia elétrica gerada no Brasil provém das usinas hidrelétricas aí, movidas, né, pela energia hidráulica, ou seja, pela força das águas. Esse percentual já foi muito maior em 2001, período em que houve um racionamento aí no país, e as hidrelétricas respondem 85% aí da matriz elétrica brasileira de geração de eletricidade, tá, gente? Nós estamos falando de, não estamos considerando todas as matrizes, mas para a produção de eletricidade, tá? Então, ó, com a abundância de água faz sentido aproveitar esse tipo de energia, que é renovável, ou seja, ela passa, ela vem em todo momento, né, a gente consegue reutilizar, ela não some, né, do nada, tá? Então, e tem menor impacto ambiental do que algumas outras fontes. Menor, veja, gente, tem menor, mas tem muito impacto, né, uma usina hidrelétrica, ela ocupa muito espaço, como vocês podem ver aqui na usina de Itaipu, você veja lá na foto, é um negócio muito grande, né, então a gente pode, no mínimo a gente mexe aí nos biomas e no ecossistema, tá? O problema é que... e outras fontes, como usinas termoelétricas usadas aí por combustíveis fósseis, que são poluentes, como o carvão e o óleo diesel. O problema aqui é a dependência centralizada em uma fonte. Então, em maio de 2021, o Sistema Nacional de Meteorologia admitiu pela primeira vez uma alerta sobre emergência hídrica, né, de junho a setembro, em razão à falta de chuvas na bacia do rio Paraná, que abrange aí os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Então, a vazão de água que chega nesses reservatórios é menor, era a menor nessa época, né, em 2021, desde 1930, o que propõe um risco aí no fornecimento, no abastecimento aí de energia para os próximos meses. Então, particularmente, né, tem um corte aí dessa reportagem, um especialista fala o seguinte, estamos particularmente preocupados por causa do rio Paraná, onde está a hidrelétrica de Itaipu, que é gigantesca e ela estava com pouca água naquela época. Então, a geração hidráulica não é uma alternativa que precisamos eliminar das nossas matrizes energéticas. E ela combina muito bem com a geração solar e eólica e nos ajuda a aproveitar esse potencial. Obviamente, precisamos ter alternativas que não dependam exclusivamente do regime de chuvas, né. Por exemplo, usando a radiação solar, o vento, por exemplo, ajudaria. Então, um analista aí, que é o professor Brás Cardoso, do Departamento de Engenharia Elétrica, deu esse depoimento. Então, voltando aqui para a gente, ó. Esta reportagem, ela também foi exposta, foi disposta em forma de podcast. Então, nós vamos ouvir esse podcast que eu vou trazer para vocês. Vamos voltar, vou pedir para o Giovanni colocar o nosso slide novamente. Aí. Então, nós vamos ouvir um podcast sobre essa reportagem, um recorte, tá, pessoal? Esse podcast é um pouco maior. Nós fizemos aqui um recorte para fazer essa primeira mobilização, para a gente pensar qual é a importância de se ter, né. Por que a gente precisa ter fontes alternativas e uma diversidade aí na nossa matriz energética. Então, olha lá. Vamos ouvir um trecho desse episódio, porque é uma reportagem, né, que chama episódio 76 do programa Outra Estação. Foi apresentado aí pela Alessandra Ribeiro, Arthur Bulgri, com a produção de Alessandra Ribeiro, Arthur Bulgri e Beatriz Caril. Os trabalhos técnicos aí foram feitos pelo Breno Rodrigues e a coordenação de jornalismo da rádio aí, feita na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, vamos pôr aqui o trecho para vocês, ó. Esse é o trecho, vocês podem achar, na própria reportagem tem esse podcast, mas o trecho que eu estou cortando para vocês começa, acho que, não, ah, eu não coloquei aqui onde começa, mas são cerca de sete minutos aí que a gente vai falar, tá bom? A gente volta daqui a pouco, ouça o nosso podcast. Com a falta de chuvas, isso parece que a gente está numa condição de vulnerabilidade. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar também é que essas usinas hidrelétricas brasileiras, elas estão espalhadas no território nacional inteiro. Tem usina no sul-sudeste, tem usina no nordeste, tem usina na região norte. A região que está mais afetada por essa estiagem, do ponto de vista de nível de água nos reservatórios, é o sul-sudeste. Eu acredito que nós estamos particularmente preocupados por causa do rio Paraná, onde está a hidrelétrica de Itaipu, que é gigantesca, está com pouca água. Mas, enfim, ou seja, a geração hidráulica, ela não é uma solução, uma alternativa que nós temos que eliminar da nossa matriz energética. Ela combina muito bem com a geração solar, geração eólica, ela nos ajuda a aproveitar esse potencial e, obviamente, a gente precisa ter alternativas que não dependam nem do regime de chuvas, nem do nível de radiação solar e também não apenas do regime de ventos. Nos últimos anos, a participação da energia eólica gerada a partir da força dos ventos aumentou na matriz elétrica brasileira. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia eólica responde hoje por quase 11% da geração de energia elétrica e a expectativa é que chegue a 13,6% ao final de 2025. Segundo o relatório conjunto da EPE, Empresa de Pesquisa Energética e do Ministério de Minas e Energia, outra fonte com contribuição expressiva de 9% é a biomassa. Este tipo de energia é produzido a partir de materiais orgânicos, a exemplo do bagaço da cana-de-açúcar, que além de ser matéria-prima para a produção de etanol, pode ser queimado e gerar gases aproveitados como combustíveis nas termoelétricas. A eletricidade gerada com o uso de gás natural, por sua vez, já chega a mais de 8% do total, mesmo percentual correspondente ao carvão e seus derivados. Energia nuclear, derivados de petróleo e energia solar contribuem com cerca de 2% cada um para a geração de eletricidade no país. Em 2020, a energia nuclear contribuiu com 2,2% da produção de energia elétrica no Brasil, um pouco menos que em 2019, quando o percentual era de 2,5%. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, o motivo foram manutenções programadas nas usinas. O professor Brás Cardoso destaca as vantagens desta fonte energética. Uma alternativa que nos possibilitaria produzir, com a utilização de áreas relativamente pequenas, com uma grande independência em relação à localização geográfica, e pudesse entregar energia com abundância, a gente provavelmente está falando de centrais nucleares. Hidrelétricas, o recurso eólico, etc. Depende de localização, você tem que ter o rio, você tem que ter o vento. Energia fotovoltaica depende de áreas imensas para produzir grandes quantidades de energia. A energia nuclear é bem flexível nesses aspectos, e é uma tecnologia capaz de gerar energia com grande abundância, e tanto é que ela é relativamente muito presente em países desenvolvidos. A França tem coisa de 80% da sua capacidade de geração, centrada em centrais nucleares. É uma tecnologia complexa que, obviamente, tem que ser operada com todo o cuidado. O governo federal anunciou a retomada das obras da usina de Angra 3, paralisadas desde 1984, com investimentos que podem chegar a 15 bilhões de reais. O início das operações da usina está programado para novembro de 2026. Pesquisador da área de energia e desenvolvimento sustentável, José Goldenberg, que foi reitor da USP, avalia que a conclusão do empreendimento não é prioritária no cenário atual. O problema iminente é garantir o fornecimento de energia até o fim do ano. Reiniciar as obras de Angra não vão resolver esse problema absolutamente. O problema de Angra é um problema complicado, essa usina foi iniciada há quase 40 anos atrás, e para concluí-la, mesmo que tivesse tudo certo, seriam necessários, pelo menos, cinco anos. Ou seja, não é prioritário. O segundo ponto é que ela é uma fonte de energia, de uma fonte de eletricidade, que é cara. Mesmo olhando no horizonte um pouco mais longo de tempo, ainda haveria dúvidas se seria melhor investir os recursos em concluir a obra ou utilizá-la para produzir energia em outro tipo de usinas, solares, eólicas ou hidroeléctricas, ou térmicas de outro tipo. Maurício Uriona Maldonado, professor do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, lembra que sempre que um país tem maior dependência de uma fonte de energia que não é possível controlar, existe a possibilidade de crises de abastecimento. Imagina uma situação, um país como a Dinamarca ou o Uruguai, que tem uma geração eólica muito grande. De certa maneira, esses países também são suscetíveis de problemas de abastecimento se, por exemplo, surgir um ano com pouco vento. E a questão é não falar necessariamente da geração hídrica, mas se você é muito dependente a uma única fonte, principalmente uma fonte que você não tenha o controle total, diferentemente de uma termoelétrica, por exemplo, que você pode ligar na hora que você quiser. As fontes como hídrica, como solar, como eólica, elas dependem basicamente do comportamento da natureza. Então, existe um planejamento, você consegue fazer uma previsão desses regimes de chuvas, do regime de vento, mas não é perfeito. Eu vejo que esse é o problema, ter ficado dependente a uma única fonte. Até o momento, uma das principais medidas de emergência adotadas no Brasil frente à crise energética é justamente a utilização das usinas termoelétricas. O professor Maurício Uriona Maldonado analisa os impactos dessa medida emergencial. Boa parte dessas medidas emergenciais se devem ao acionamento de usinas que até um tempo atrás existiam, só que estavam inoperantes. Assim como a de usinas que estavam operando, mas num nível de produção bem baixo. Então, infelizmente, no curto prazo, é o único tipo de medida emergencial que você pode fazer. Você recorre à fonte que é mais segura, que nesse caso é a termo, para poder suprir, mas isso também significa um custo mais alto de geração. E também tem toda essa parte das emissões que são geradas, que há bastante estudo no mundo inteiro sobre os diferentes impactos nocivos dessas fontes, como as fontes termoelétricas. Então, no curto prazo, é isso que a gente pode entender, principalmente como medida emergencial. Voltamos aqui, então. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que esse podcast vocês encontram nessa referência do material mesmo. É um podcast daquela reportagem que a gente leu, tá bom? Naquele link que você anda mais embaixo, vai achar este podcast. Então, a gente percebe que a discussão toda está em torno de você ter fontes energéticas que algumas vezes você não tem controle e que dependa de questões climáticas, né? Como é o caso das hidrelétricas, energia solar, energia eólica. Então, quando tem alguma crise de abastecimento e, eventualmente, por exemplo, falte sol, ou não tenha vento, ou tenha uma estiagem, a gente não consegue controlar muito para dar segmento ao reabastecimento. E a alternativa mais segura nessas situações é quando a gente tem as termoelétricas. Só que as termoelétricas, né, elas precisam de um combustível para funcionar. Então, qual que é a proposta? Qual é o tipo de combustível que a gente poderia utilizar para pôr aí esta fonte para funcionamento? A termoelétrica é aquela usina que transforma o calor, né, a partir de alguma fonte, em faz o calor subir de algum lugar, virar uma turbina e tudo mais. A gente viu que as usinas geotérmicas, esse calor pode ser retirado direto do solo, mas uma outra forma é quando a gente usa combustíveis fósseis, que é uma maneira muito eficiente, porque os combustíveis fósseis, ele tem uma eficiência maior, mas outras alternativas é quando a gente usa combustível oriundo da biomassa, que é o que nós vamos discutir agora nesta atividade 3, tá? Então, na atividade 3, o que a gente vai encontrar? Vocês, estudantes, vão ter alguns links para vocês consultarem. Nós vamos começar aqui na nossa introdução por essa reportagem, por esse podcast, mas essa atividade está recheada, nós vamos trazer a proposta que a gente apresente aqui, uma especialista, nós fizemos um convite aí, espero que dê certo. Eu estou fazendo essa propaganda, mas a gente convidou aqui uma professora daqui do Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui da USP, já que a gente está na capital, para bem falar sobre a biomassa. Nós vamos falar sobre as questões específicas da biomassa, quais são os tipos de biomassa que poderão servir como combustíveis para a matriz elétrica. Está certo que a biomassa a gente usa para outras finalidades, como para usar para motores de carro, como o etanol, é um tipo de fonte oriunda da biomassa, mas a gente vai falar também da lenha, nós vamos falar do bagaço, dos resíduos aí de lixo, então a gente vai tratar essa problemática aqui na atividade 3. Então, ela está bem legal, nós vamos falar inclusive sobre a parte social, porque tem gente que vive da lenha, por exemplo, que é um tipo de fonte energética, e discutir todas essas coisas, tanto aqui no Brasil, como ver, como ter uma ideia do que acontece também no mundo, tá bom? Então, fique ligado, não perca as nossas aulas ainda, essa semana, nós vamos já dar algumas referências para vocês, a gente vai, a proposta é começar aqui com alguma referência e deixar para vocês estudantes darem mais, darem segmentos, fazer mais curadoria, tentar fazer discussões aí com seus professores, criar alguns textos e ter condições, inclusive, de responder questões de Enem, tá? As tarefas dessa atividade, eu tomei o cuidado de colocar aí algumas questões de Enem para vocês utilizarem as aulas da gente para responder, combinado? Então, olhando aí para a nossa telinha, estamos chegando ao fim, agora é com vocês, olha o que vocês vão ter que fazer. Então, pesquisar, continuar aí a curadoria de vocês, as pesquisas, sobre essas potencialidades de alternativas energéticas aí, que foram abordadas aqui no link. Então, nós falamos nesse podcast aí, a gente falou de solar, os especialistas já falaram que a solar precisa de uma região, um espaço muito grande, né? Espaço geográfico muito grande, ele falou também que as hidrelétricas precisam disso, a nuclear não precisa tanto, pode ser instalada em vários lugares, só que precisa de mão de obra muito especializada, é muito cara, né? Então, a biomassa, será que ela é cara? Será que aqui no Brasil é um lugar legal para se fazer, fazer o uso da biomassa para a eletricidade? Será? Pesquise mais sobre isso, que é a nossa proposta aqui, tá? Continuando aqui, ó, dê seguimento aos seus estudos, façam anotações aí sobre tudo isso que foi pensado e todas as coisas que vocês pesquisaram. E não se esqueçam aí de conhecer as nossas referências aqui no final, ó, tem um monte de referência, vou passar rapidinho. Eu estou deixando esse material que vocês vão encontrar no repositório. A gente vai acessar alguns canais oficiais, ao final aí a gente vai trabalhar um projeto para ver se a gente consegue reduzir a nossa conta de luz. Será que ficaria mais barato se a gente começasse a usar a biomassa em vez das hidrelétricas ou das termoelétricas? Nós vamos consultar alguns sites oficiais do governo, como a empresa de pesquisas energéticas, conhecer aí alguns planos aí de planos nacional de energia até 2050, onde tem a inclusão da biomassa na matriz energética. Vamos falar um pouquinho sobre qual é a diferença entre matriz elétrica e matriz energética. e voltar algumas coisas aí sobre a formação geral básica para criar aí subsídios para a gente ter entendimento, né? Para essas coisas que nós estamos estudando e essa preocupação aí, vocês enquanto jovem, e a gente sempre está trabalhando aqui, pensando que vocês serão os próximos cientistas, os próximos produtores aí econômicos, produtores de mudança social. Então a gente vai, a gente quer que vocês tenham essa consciência e esse pensamento mais crítico e que conheça aí todas as possibilidades do Brasil. Esse país que tem, ele é um país aí super promissor, vocês vão ver nessa parte de biomassa, tá bom? O que ele não é de geotérmica, ele é de biomassa, nós vamos conhecer isso. Olhando aí, ó, para a gente terminar a aula, fica o nosso mural. Hoje nós conhecemos a nossa proposta de atividade 3 e a partir das próximas aulas vamos começar o desenvolvimento aí para falar um pouquinho sobre a biomassa, especificidades, ouvir especialistas e tudo mais que a gente puder saber aí, pesquisar sobre essa fonte energética. Eu quero agradecer, não se esqueça que a gente tem mais um áudio essa semana, mais um vídeo desse, para vocês darem seguimento aos estudos. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho